A Veroni já mostrou capacidade, demonstrou que trabalha com amor Com a força do povo da cidade, eu sei que ele vai ser o vencedor A Veroni é trabalho, é justiça, companheiro, amigo, irmão Vai tornar realidade o que é sonho, o encanto está dizendo de coração Tô com ele, não abro, tô com ele, não abro A Veroni é feio, tô com ele, não abro Tô com ele, não abro, tô com ele, não abro A Veroni é feio, tô com ele, não abro